Acesse o meu canal do Youtube DJ Tassiano Inscreva-se Essa é mais uma produção O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo Faz ideia, porra O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo Tô louca de lança Chama, porra Que minha bunda balança, tô louca de lança Chama assim, ó Que minha bunda balança O que acontece em Vegas? Morre em Vegas Me arrasta no morro que eu te levo Fala, tô louca de lança Chama, que minha bunda balança Tô louca de lança Assim, assim, ó Tô louca de lança Mais um remix Senta e experimenta Ele gosta que nós senta Senta e experimenta É pouco argumento e uma criança violenta É pouco argumento e uma criança violenta Ele gosta que nós senta Ele gosta que nós senta Ele gosta que nós senta Acesse o meu canal No Morro das Pedras É só famoso Só voltar pra fora Quem sabe a gente gosta É só catucatão Foda com ladrão 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 É só catucatão É só catucatão Ele está de volta A carteira Miixão E só o uísqui tá terno E só o uísqui tá terno Joguei meu cabelo pra trás Ele deixou minha bunda ardendo E só o uísqui tá terno E só o uiísqui tá terno Joguei meu cabelo pra trás Passado, ele deixou minha bunda ardendo E ele bate, bate Bate com vontade Ele bate, bate Bate com vontade E ele bate, bate, bate com vontade E ele bate, bate caralho E só o whisky tá tendo, e só o whisky tá tendo Joguei meu cabelo pra trás e ele deixou minha bunda ardendo E só o whisky tá tendo, e só o whisky tá tendo Joguei meu cabelo pra trás e ele deixou minha bunda ardendo E ele bate, bate, bate com vontade E ele bate, bate, bate com vontade E ele bate, bate, bate com vontade E ele bate, bate, bate caralho Acesse o meu canal do Youtube DJ Cassiano Inscreva-se Acesse o meu canal do Youtube DJ Cassiano Inscreva-se Eita porra Será que eu tô vendo o Vizade? Ou é essa música mesmo? Inscreva-se O gato dele Não importa o seu maridão Oh não Oh não Oh não Oh não Oh não Aquele jeito Oh não Tô, 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 tô vindo da supa curtir o baile da serra Eu e as minhas amigas, os caras dizem Mas quem me der Tô, 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 tô vindo da supa curtir o baile da serra Eu e as minhas amigas, os caras dizem Seu gostoso Bastante eu sou eu de pato na tua cama Gritando bata, pedindo saco, botando tudo Gritando bata, pedindo saco, botando tudo Cê tá de fag, cê tá de coxa, cê tá de coxa, não toma toma, não bota borta, pare e rebola Cê tá de coxa, cê tá de coxa, cê tá de coxa, não bota borta, pare e rebola A CIDADE NO BRASIL 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 ASQUENTOU A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pés que eu te dou, pés chamando de amor Acesse o meu canal do Youtube, DJ Tassiano, inscreva-se Acesse o meu canal do Youtube, DJ Tassiano, inscreva-se É o Caio, o brabo tem nome Aquele pique Dias no barraco, sentando pra mim Acedi o do bom que ela vai ficar facinho Moça fica tranquila que eu tô aqui Vai ficar de quatro, te boto devagarinho Faz a posição, te boto devagarinho Eu sou tu é louca mesmo Eu falo, nós tá fudendo Brota na paz de bebê Cê não sabe o que tá perdendo Joga o rote nessa piscina Trita com o placo, já muda o clima Fala que eu saia de adrenalina Rafa o MD nessa língua Joga o rote nessa piscina Trita com o placo, já muda o clima Rafa o MD nessa língua Eu sou tu é louca mesmo Eu falo, nós tá fudendo Brota na paz de bebê Cê não sabe o que tá perdendo Joga o rote nessa piscina Eu sou tu é louca mesmo Eu falo, nós tá fudendo Brota na paz de bebê Cê não sabe o que tá perdendo Dias no barraco, sentando pra mim Acende o do bom que ela vai ficar facinho Moça fica tranquila Que eu tô aqui Vai ficar de quatro, te boto devagarinho Faz a posição, te boto devagarinho Eu sou tu é louca mesmo Eu falo, nós tá fudendo Brota na paz de bebê Cê não sabe o que tá perdendo Joga o rote nessa piscina Trita com o placo, já muda o clima Fala que eu saia de adrenalina Rafa o MD nessa língua Joga o rote nessa piscina Trita com o placo, já muda o clima Fala que eu saia de adrenalina Rafa o MD nessa língua Só tu é louca mesmo Eu falo, nós tá fudendo Brota na paz de bebê Cê não sabe o que tá perdendo Só tu é louca mesmo Eu falo, nós tá fudendo Brota na paz de bebê Cê não sabe o que tá perdendo Cê não sabe o que tá perdendo Cê não sabe o que tá perdendo DJ Tassiano Inscreva-se Brota na paz de bebê Cê não sabe o que tá perdendo Existindo 放izando Jogos Ele af thicken Jogos Mais um Beats, ninguém tá se amando Mais um F2, meu tio Tô amortado, carne feita, a caqui tá bom demais Se é que isso não é escurinho, demais tá demais Isso tá virando vício, já tô no rádio E se a chuva cair numa fora, isso tenta mais nada A chuva cai lá fora, mas dois tá aqui perto Se é que isso não vale, coisa de uma merda Tá no paquete, 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 paquete Tá no paquete, 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 paquete Tá na 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 Já mandou o meu bem Mãe, sou de mim Vem de mim, tá se amando 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 Vem fazendo a posição Jogando assim Vai tacando Quanto eu aberto o pini Melhores amigo Pode postar aquele videozinho Então se prepara Vem fazendo assim Vem de mim, tá se amando Faz a morte Olha o peixe Que eu tô gravando Você paga nóis Paga nóis Paga nóis A pose Olha o peixe Que eu tô gravando Você paga Vem de mim, tá se amando 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 Eu venho fazendo a posição jogando assim Vai tacando puto 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 quando eu aperto um futebol melhor esse amigo pode postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim E vem fazendo assim Faz a pude Olha o flash que eu to trazando Você paga nois O que paga nois Acorde? Olha o flash que eu to gravando Você paga nois Acorde a pude E eu tô gravando, você paga nóis Vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o cu, 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 quando eu aberto o vini Melhores amigos, pode postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim Faz amor de olho preste E eu tô gravando, você paga nóis O que agregói, o que agregói na pose Olha o peixe, eu tô gravando, você paga nóis E eu tô gravando, você paga nóis Acesse o meu canal do Youtube É a viúva negra, é a viúva negra Acesse DJ Cassia no Youtube e se inscreva-se É que 250 é a viúva negra Ninguém fica parado, você pode ter certeza É que 250 é a viúva negra É qualidade, é alto nível, você pode ter certeza Diretamente de Goiânia para todo o Brasil É a viúva negra igual você nunca viu Roda, ano 24, só com 20 alto falante Chega perto, vem rachar Quero ver quem se garante Quero ver quem se garante Baixa de som e brilhada Tem coisa do passado É no controle, aperta o freio O paredão já tá montado Goiás, compendia, bato grosso, cuiabá Palmas, baiada, gaciola É a viúva negra, passou lá A profecia se confirma Você pode ter certeza A concorrência não se casa Com a viúva negra É a viúva negra É a viúva negra É a viúva negra Acesse o meu canal do Youtube Vinde aí em terceira noite E nos caiba assim É que 250 é a viúva negra Ninguém fica parado Você pode ter certeza Diretamente de Goiânia Para todo o Brasil É a viúva negra Igual você nunca viu Oba, aro, vinte e quadro Só com vinte, alto falante Chega perto, vem rachar Quero ver quem se garante Quero ver quem se garante Gaixa de som e brilhada Tem coisa do passado É no controle Aperta o trem O paredão já tá montado Goiás com vinte Lá do grosso Fui aba Palmas Vai a da graciosa Viúva negra Passou lá A profecia se confirma Você pode ter certeza Essa concorrência não se casa Com a viúva negra É a viúva negra É a viúva negra